Naquela hora que você tá com a tua casa aqui ó, cheia de coisa pra arrumar e não pode perder tempo, você não pode cair em nenhuma das oito armadilhas que eu vou te contar hoje. Aproveita a vinheta pra se inscrever no canal e não passar mais perrengue em casa. E a pior armadilha de todas é... Olá minhas amores e meus amores, bem-vindos ao A Dica do Dia, gente. Hoje tá aqui ó, caos, um monte de coisa foi lavada, entendeu? Eu não passei, porque vocês sabem que eu sou dessas, que eu sou do time que não passa roupa, me conta aí se é do time que passa ou não passa roupa. E aí eu vou te contar como gastar mais tempo do que você precisa pra dar conta disso tudo aqui. Que aqui tá bem bagunçado ainda, mas uma boa parte nós já organizei. Tá aqui ó, bem pertinho pra vocês verem. Já tá aqui tudo dobradinho. Mas vamos lá gente, oito armadilhas que a gente cai na hora de organizar. E a primeira, eu vou começar da oitava pra primeira. E a primeira é a pior, é a que cria mais confusão e faz com que a gente perca mais tempo. Vamos lá. Oitava armadilha. Saí fazendo sem planejamento. Tô olhando aqui, entendeu? Ai que bagunça, quero fazer. Mas já vou começar a dobrar porque eu sou muito prática. Eu sou muito resolvida. E aí você gasta mais tempo, porque você não separou antes o que você precisava dobrar pra um lado e o que você precisava dobrar pro outro. Então se você separar, por exemplo, todas as camisetas e fizer as dobras da camiseta primeiro. e não ficar misturando camiseta com outra coisa, você vai gastar menos tempo do que você sair se fazendo de uma forma desordenada. Testa aí e me conta. Outra coisa que faz com que você perca tempo na sétima armadilha é meio que irmã da oitava armadilha. É você começar a fazer e aí se dá conta de que não tem tudo o que precisava ao seu editor. Então, ah, vou fazer as coisas aqui. Ups, cadê a misturinha mágica? Ih, não tá aqui. Ai, ó, peguei. Agora tá, tá. Mas foi só um tempinho, não foi muito, né? Que eu perdi. Ah, tá bem esquecido os gabaritos. Então, esse seu vai e vem, vai pra lá, vai pra cá, faz com que você aumente em até 20% do tempo da tua tarefa. Não vale o crime. Às vezes você olha pra mim e fala assim, gente, essa perua aí que tá aqui no YouTube falando sobre cuidar de casa, não vou acreditar nas dicas dela, aquela perua é demais. Mas aí você começa a fazer e vê que dá certo, porque as dicas são boas. Me conta aí se você já pensou se eu sou perua. Eu sou, né? Fazer o quê? Outra armadilha que você comete na hora de organizar suas coisas é você querer carregar mais coisas do que aquela que você consegue. Porque aí vou encher. Peraí que dá. Cai, né? Cai. E aí a hora que cai, a gente já mostra aqui, ó. Cai e o que você dobrou, além de sujar, fica desfeito. Só, ó. Confusão. A quinta armadilha começa, não aqui, ela começa lá no nosso varal. Sabe o que que é? É você não ter pendurado as peças de um jeito certo. Porque daí você já tem mais trabalho pra dobrar. E aí você fica com umas dobras, com uma coisa que aumenta o teu tempo fazendo, que, ó. E, gente, é processo, é tudo. Você começa fazendo certo pra terminar certo. Tchau. 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 e redobrar os itens eu vou deixar de mostrar aqui um exemplo do que eu tô falando tá é uma das dicas que eu dou pra ter um armário arrumado sempre organizado na dança dos truques é você dobrar os conjuntos todos uma coisa só tá pegar aqui pra te mostrar tá aqui no meio eu vou achar aqui ó só que é um pijama tá então um conjunto a gente dobra o conjunto junto pra facilitar e deixar o nosso armário em hora então que tem aqui ó eu tenho dentro a calça e fora que a camiseta do pijama e aí se você não se planeja às vezes você acha que a camiseta e fala assim ah não tá aqui sozinha deixa dobrar e aí eu vou redobrar e eu descubro que a calça está separada e eu abro e redobro faço e volto então é um trabalho gente não vale o crime o importante pra gente ter uma casa organizada e ter tempo pra casa ficar organizada a gente não se matar nas tarefas domésticas é a gente planejar e ter agilidade certo cuidar da casa quando a gente cuida de uma empresa eu tô aqui sempre com dica boa para facilitar a sua vida um beijo